bom e aí é o seguinte eu montei tudo aqui para não ficar muito extenso o vídeo o parafuso esse aqui está montado tudo para a esquerda um pouquinho voltado esse parafuso aqui é de fundamental importância porque ele que regula a quantidade que você desloca se aperta e libera o mecanismo lá dentro então quanto você tem que apertar tem que apertar ele até deixar ele num espaço até que você encaixe o registro aqui é só encaixar não precisa tirar esse compartimento não é só encaixar em cima que tem os dentes e girar você encaixou está liberado direto e você faz esse é o tanto certo você volta tira a peça aperta mais um pouco um dois três é pouca coisa deu uma volta e meia que se vê encaixe aí está indo escuro está indo escuro está tentando escutar mais ainda ainda está liberado a válvula esse aqui vai estar em cima cada um com cada regulagem diferente o ponto encaixei ainda vou fazendo esse processo beleza até até que ele parar sozinho parou parou tá vendo beleza parou eu vou fazer agora só vou testar beleza posso até apertar um pouquinho mais pelo som já deu pra reparar que tá tudo mais beleza como é que vou explicar como é que funciona esse mecanismo é o seguinte ele fica assim aqui pra dentro beleza e fica pressionando isso aqui pra baixo pra trás essa peça não vai ser difícil mas tudo bem conforme isso aqui enche de água olha ainda bem que tem água aqui na torneira ó ele fica fechado tá vendo tá fechado não entra água é quando você libera a válvula aperta um pouco acontece o seguinte processo esse aqui sobe a água vai pra dentro do mecanismo que é que é todo isolado aqui dentro tem uma mola um êmbolo um monte de coisa para vocês para abrir uns dentinhos aqui ó é só puxar é só puxar vai 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 aí ó tô vendo um balcão para ficar mais fácil é isso aqui ó composto por um um bocal que ele sai também infelizmente não vende essas peças separadas tá pelo menos eu fui na assistência que não vende e fica assim então ele entra água aqui dentro ele libera a válvula por diferença de pressão ele libera enche esse compartimento aqui de água forçando a mola que força por sua vez que vença essa tensão que tem aqui e força isso aqui pra trás a própria água empurra ela pra trás e dá essa vazão de água entendeu é todo um mecanismo ele é bem bem trabalhado é bem feito também não vai pra frente e pra trás ó tipo um estojo dessa forma que funciona beleza então esse é o reparo da válvula do um abraço